Poeta Poeta Meu poeta Vagabundo Que espera todo mundo Se assim vem com você Que a vida Não gosta de esperar Que a vida É pra valer Que a vida é pra levar Vinícius Velho Saravá Poeta Poeta Camarada Poeta Da pesada É o pagode do perdão Perdoa esta canção Improvisada Entre uma inspiração De todo um coração Da moça É o violão Do fundo Poeta Meu poinha Vagabundo Que espera todo mundo Se assim vem com você Que a vida Não gosta de esperar Que a vida é pra valer Que a vida é pra levar Vinícius Velho Saravá Que a vida é pra valer Que a vida é pra levar Vinícius Velho Saravá Que a vida é pra valer Que a vida é pra levar Vinícius Velho Saravá Voá Prontos